Águia de Ouro, Águia de Ouro, Águia de Ouro, o rolo compressor da baixada Mega, mega Águia de Ouro Irmão Tate, um show imbatível O Filacão do Brasil, Águia de Ouro Irmão Tate Uma porrada de som Mega, mega Águia de Ouro Irmão Tate, um show imbatível Águia de Ouro, Águia de Ouro, o rolo compressor da baixada Águia de Ouro, Águia de Ouro, o rolo compressor da baixada Mega, mega Águia de Ouro Irmão Tate, um show imbatível O Filacão do Brasil, Águia de Ouro Irmão Tate, uma porrada de som Mega, mega Águia de Ouro Irmão Tate, um show imbatível Mega, mega Águia de Ouro Irmão Tate, um show imbatível Águia de Ouro, o rolo compressor da baixada Música Música